O que é o Sinfônica Abraça Campinas? Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou o Vitor Hugo Toro, maestro da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje, teremos a literatura de cordeiro e suas possibilidades na educação com Samuel de Monteiro. Curta o nosso canal e compartilhe também. Olá, tudo bem? Sou Samuel de Monteiro, Paraíba, meu estado. Sou filho de Repentista e nasci abençoado. Deus me deu a poesia e o meu cordel bem rimado. Um folheto bem escrito é mais que papel dobrado, mais que tinta numa folha, mais que desenho estampado. Você tem a articultura nesse cordel bem rimado. Agradeço humildemente a você do outro lado, que lê em nossos folhetos algum conto iluminado. Receba o nosso carinho nesse cordel bem rimado. É assim que a gente começa esse bate-papo sobre as possibilidades do cordel na educação. Esse projeto tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Campinas. Dentro do projeto Cultura Abraça Campinas. Então, é por essa razão que a gente consegue levar até vocês esse conhecimento, essa partilha. Não é? Como eu disse na apresentação, meu nome é Samuel de Monteiro. Sou nascido na cidade de Monteiro, que fica no Cariri, Ocidental, Paraibano. É uma cidade de 30 mil habitantes, terra de grandes nomes da cultura nossa, do sertão, como o grande repentista, violeiro maior de todos, o Cascavel do Repente, Pinto do Monteiro, grande nome da cantoria. É terra onde vive a Asa Branca do Ceará, meu velho pai. Terra de Flávio José, grande sanfoneiro. Terra de Isabel da Loca, grande tocadora de pife. E é assim que a gente traz essa cultura para cá, não é? E, me valendo das experiências que eu tenho com as oficinas de cordel, nas escolas, nas instituições, nas entidades de educação e de cultura, eu resolvi partilhar com vocês um pouquinho dessa história, até para que fique mais fácil a introdução do ensino deste tipo de literatura dentro da educação. É muito comum no ensino fundamental, no ensino médio. Também começa a ser usado na educação infantil. Então, como é que a gente começa essa prosa? Na Idade Média, por volta do século XV, nós tínhamos ali os trovadores na Espanha, em Portugal, na própria França, e eles iam de vilarejo em vilarejo propagar a sua poesia. Naquele tempo era escrita à mão, ainda não tinha imprensa, a imprensa estava quase chegando ali, com Gutenberg. E esses trovadores, eles se valiam o quê? Se valiam dos alaúdes, que é um parente da viola, da rabeca, e faziam em estrofes, em poesia, porque era mais fácil fazer a decoração. Então, eles decoravam mais fácil. Então, por isso que era em estilo de poesia, em versos, para ficar mais fácil. E, a partir desse momento, a gente tem, então, essas contações de histórias, de cavalaria, de heróis, dramas, romances. Com o advento da imprensa, que o alemão Gutenberg inventa, aí começa a ter a publicação, de fato, desses materiais impressos. Mas, até então, eles trabalhavam nesses vilarejos, de vila em vila, com as folhas soltas. Então, você vai ter aí, como, por exemplo, em Portugal, você vai ter as folhas volantes, você vai ter os plégos sueltos na Espanha, vai ter a literatura e comportagem na França. Então, em cada lugar, você vai ter essa manifestação, como exemplo, dessa poesia chegando nos cantos. Então, eu quero que você imagine isso lá atrás. Então, você vai ter muitas histórias de cavalaria andante. Você vai ver na literatura, por exemplo, quando você lê Don Quixote de Alamancha, a história toda é permeada com o cordel, com essa literatura. Então, que é os contadores, os trovadores, contando os feitos dos cavaleiros. Então, era o que acontecia naquela época. Então, Cervantes foi muito generoso com esse tipo de literatura, retratando dentro da sua história. E, olhando para esse aspecto, a gente vai ter essa literatura chegando no Brasil, junto com, obviamente, com a colonização, mas fica mais premente no século XIX, quando o cordel assume a característica que nós conhecemos agora. Então, a gente vai ter alguns nomes importantes, como o Golino Nunes da Costa, como Germano Lagoa, e o mais famoso de todos, o que a gente considera o nosso patrono, o Leandro Gomes de Barros. Então, Leandro Gomes de Barros, ele traz para a gente esse formato da literatura de cordel, escrito em cestilhas, com a sua métrica em redondilha maior. Ele até vai trabalhar em alguns momentos em redondilha menor, mas isso é muito experimental. O comum mesmo é a cestilha e redondilha maior. Nós temos também no cordel a incidência da cetilha, que seriam sete linhas. A cestilha são seis linhas. E é dessa forma, então, que a literatura de cordel se torna uma cultura nossa. Então, nós vamos ter a obra de Leandro Gomes de Barros, retratada em muitos romances. Então, eu vou dar alguns exemplos, como a história de Juvenal Dragão, a história da Donzela Teodora, que é muito famosa, a vida de Pedro Sem, o soldado jogador. São algumas histórias famosas. E aí a gente vai ter aqui algum exemplo, por exemplo, na história da Donzela Teodora, ele fala mais ou menos assim. Passando um dia na praça, viu enorme multidão, quando ele chegou mais perto, teve muita compaixão, uma formosa Donzela sendo vendida em leilão. Então, ele conta a história da Donzela Teodora, que vai ser vendida para um nobre, e por aí vai embora. Então, esse tipo de romanceado real era muito comum naquela época. E aí nós vamos ter, por exemplo, uma história de Juvenal Dragão, uma outra passagem, com o herói e princesa, de capa e espada. Ele fala mais ou menos assim. Juvenal viu a princesa em pranto, sem se calar, dirigiu-se ao cocheiro. Desculpe eu lhe perguntar o que vem fazer a princesa nas brenhas desse lugar. Então, aí a gente já vê o estilo de cordel que a gente pratica hoje, inclusive. Então, é daí que vem a origem dessa prática, dessa poesia. Vamos entender um pouquinho agora, porque a gente está falando o quê? Que o cordel vem lá do século XV, aproximadamente. Óbvio que você vai ter observadores mais anteriores a isso, mas a gente tem esse modelo dos poetas de vilarejo em vilarejo, declamando suas poesias, as pessoas dando moedas, ou comprando esse material à medida que a imprensa chega, que esses poemas evoluem, até que chega no Brasil e, através de Leandro Gomes de Barros, ganha essa roupagem que a gente conhece hoje. Tá bom? Agora, de onde vem o termo literatura de cordel? Lá atrás, os poetas, eles iam de canto em canto e não tinha como levar um estante, não tinha um expositor, vamos dizer assim. Então, eles levavam barbantes, cordinhas, e amarravam de uma árvore a outra, de um ponto a outro, em frente a uma taberna, no meio de uma praça, lá onde eles pudessem falar. Então, esses barbantes eram amarrados e eles penduravam os cordéis com algum tipo de prendedor, porque ventava e perdia as poesias. Então, é assim que vem essa história do cordel. Só que uma coisa interessante, e eu acho que, não sei se todos têm essa consciência, mas nas feiras nordestinas, de onde eu venho, não se pratica muito, e não se praticava muito também, antigamente, essa coisa de pendurar o cordel em varal. Isso não é algo comum para a gente. Era comum a gente ter o quê? Um tabuleiro, ter um cavalete, aí você põe uma mala, você põe um tampão, você põe uma mesa, você pode pendurar alguma coisa e comer esse pano que está aqui atrás de mim. Ou seja, então, nas nossas feiras, não era comum a gente ter os cordéis pendurados em barbantes, como a gente, às vezes, até vê em alguns livros didáticos, e vê difundido. É um pouco de falsa ideia. O comum dos cordéis no sertão é eles serem colocados em tabuleiros, em barracas, em uma mala, em algo mais simples. Então, a gente vai ter o cordel, até o final dos anos 60, início dos 70, como essa palavra cordel não existe para nós. Então, é um folheto, folheto de feira, e muitos poetas mais antigos ainda usam a expressão de folheto. E aí, quando é que, então, o termo literatura de cordel surge para a nossa literatura de cordel como ela é hoje? Ela vai surgir nos anos 70, ela é muito mais comum, por exemplo, no meio acadêmico, então, ela surge a partir do eixo do sudeste, o Rio de Janeiro, principalmente, São Paulo, é difundido nesse meio acadêmico, e aí, esse termo começa a ser usado pelas pessoas mais cultas, inicialmente. E é até curioso, porque a Academia Brasileira de Cordel, ela não surge no sertão, ela surge na cidade do Rio de Janeiro, por conta de Gonçalo Ferreira da Silva, um poeta que faz suas exposições, suas vendas de cordéis na feira de São Cristóvão, que é um grande reduto nordestino no solo carioca, e ali, as pessoas procurando para pesquisa e tudo mais, isso vai tomando um vulto, porque é assim que surge a BLC, em 1988, 7 de setembro de 1988, para ser mais exato a parte dele. E Gonçalo fala mais ou menos assim, da inspiração mais pura no mais luminoso dia, porque Cordel é cultura, nasceu a academia, o céu da literatura, a casa da poesia. E é dessa forma que surge a nossa Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E a partir daí, o termo Literatura de Cordel vem sendo aceito por nós. E uma coisa interessante é que aí outros termos vão surgindo, como Cordel Brasileiro, Literatura Brasileira de Cordel, porque o Cordel, como a gente escreve, de fato ele é brasileiro. Então, há um equívoco de achar que o nosso Cordel tem origem na Europa no seu formato. Tem na sua essência de divulgação e prática de divulgação, mas não tem no seu formato. seu formato é daqui. Tanto é que a partir de setembro de 2018, o Cordel é alçado à condição de patrimônio imaterial cultural brasileiro pelo IPHAN. O que é literatura de Cordel? Interessante. Então, a literatura de Cordel se caracteriza pela estrutura das estrofes em cestilhas, cetilhas e ocasionalmente as décimas. Tinha-se antigamente as quadras. As quadras podem ser um Cordel, mas não é um modelo muito comum de se utilizar. Predominantemente, escritas em redondilhas maior ou o que a gente chama de sete sílabas poéticas. O Cordel precisa de uma narrativa, ou seja, contar uma história, descrever uma paisagem, narrar um fato ou apresentar uma figura, biografia e por aí vai. O mais importante é que o Cordel tem começo, meio e fim. Os folhetos podem ter de oito, dezesseis ou vinte e quatro páginas. Podemos ter os romances ainda maiores de trinta e duas ou sessenta e quatro páginas. Não são tão comuns hoje em dia, mas tem ainda muitos poetas que escrevem os romances, é óbvio. Então, o vendedor de folhetos, que é interessante dentro do Cordel, ele geralmente vai cantar ou vai contar parte dos seus romances para atrair os seus clientes. Então, ele vai estar lá na feira e vai estar declamando treços. Imagine que eu fosse um cordeirista aqui no meio de uma feira e eu ia estar lá falando minha poesia. O poeta é o mensageiro de histórias escondidas, ele tem um olhar ligeiro, desvenda causas perdidas. E aí, as pessoas se interessavam por essa história e iam comprar a história. Então, é dessa forma que os poetas chamam o seu freguês e eles não declamam a história inteira. é óbvio, para a pessoa comprar, para a pessoa levar para ler o final em casa. Então, isso tem muita similaridade com os trovadores lá do começo da história. Então, o Cordel vai ter uma tríade que rege, que estrutura esse tipo de literatura, que é a rima, a métrica e a oração. Então, a rima é o som final da sílaba. Então, canção, emoção, coração, brincar, cantar, conversar e por aí vai. Então, ela pode ser o que a gente chama dentro da literatura de Cordel, entre nós, Cordelistas, como uma rima positiva, que seria uma rima que a terminação é exatamente igual. ou ela pode ser comparativa, que é muito comum usado nas músicas, na poesia um pouco mais livre. Pode ser usado nas cantorias de improviso, pode ser usado no Cordel, não há nada que impede, mas não fica tão esteticamente bonito. Por exemplo, chapéu com anel. Então, o chapéu termina com E, U, com a letra E, com a letra U. O anel termina com a letra E, a letra L. Então, embora a sonoridade seja a mesma, a escrita não é, a grafia é diferente. Então, nós prezamos, como Cordelistas, essa terminação que a gente chama de rima positiva e deixa o Cordel mais bonito, mais harmônico, inclusive de se ler e de se ver. Então, a rima é essa terminação. Então, essa é uma parte interessante do Cordel. E outra coisa interessante é que a gente pode ter as rimas pobres e as rimas ricas. O que é uma rima pobre para o Cordel? Seria as rimas termina, ou para uma poesia, como todo. A rima pobre seria aquela rima terminada tudo em verbo, tudo em adjetivo, tudo substantivo. E quando a gente usa verbo, o verbo no infinitivo, o verbo no gerúndio. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Sou Samuel de Monteiro, gosto muito de rimar. Eu escrevo a minha estrofe como criança a brincar, pois escrever para mim é o mesmo que respirar. Então, eu escrevi o tempo todo aqui um verbo, o verbo no infinitivo aqui, inclusive. Então, rimar, brincar, respirar. Então, esse aí é um tipo de poesia, pode estar um estrofe até bem construída, mas ela é uma estrofe de rima pobre. Não é? As rimas ricas, elas vão combinar substantivo, outras categorias gramaticais. Então, substantivo com adjetivo, com verbo, então a gente consegue fazer umas combinações um pouquinho diferentes. Então, só para a gente marcar, é mais ou menos assim. No cordel é importante ser um tanto mais ativo. Podemos usar um verbo ou um bom adjetivo. Rima pobre não combina quando tudo ali termina, faltando o substantivo. Então, é muito importante a gente entender que essa forma de rimar, onde você combina as categorias gramaticais, o cordel fica mais bonito, a estrofe fica muito mais construída, mais bem construída. Em relação à métrica, como eu disse, a gente trabalha muito com a redondilha maior, que seriam as sete sílabas tônicas. Então, no cordel é importante, então se eu contar aqui, no cordel é importante ser um tanto mais ativo. E aí você fala, mas Samuel, você contou oito sílabas aí. Pois é, porque a contagem da sílaba poética, ela é na sílaba tônica. Então, se eu pegar uma outra estrofe, gosto muito de brincar. Então, brincar é a sílaba tônica, então termina no car, a sétima sílaba poética. Não é? No cordel é importante. Então, aqui eu vou ter a tan, que é a sílaba tônica, como a sétima sílaba. E a gente despreza a última. Então, a gente vai ter sempre essa contagem na redondilha maior, mas eu já chego já nesse exemplo. Outra coisa relevante é a oração. Então, na estrofe, os versos conversam entre si e as estrofes também, entre elas. Então, neste ponto, nós vamos considerar sempre a oração. O cordel precisa seguir regras gramaticais como qualquer estilo poético. Não podemos escrever uma poesia sem pele, nem cabeça, sem falar nada com nada. Então, isso é importante a gente saber. Então, nós vimos a rima, que é a terminação da sílaba, a métrica, que é a contagem das sílabas poéticas, que a gente faz quando a gente faz a metrificação ou quando a gente conta que é a escansão. E a gente tem o quê? A oração, que é o sentido desse verso. e ele precisa conversar um verso com o outro dentro da estrofe. Então, qual é a minha sugestão para vocês? Minha sugestão é que vocês comecem pela, que o professor, a professora, o educador, a educadora, comece pelas quadras. Por quê? Porque as quadras é um formato mais simples de poesia. não é? Então, trabalhe com cards de estrofes, trabalhe com cordéis prontos, bem escritos. Você pode recolher desses cordéis prontos um trecho dele, não tem problema. Então, sou Samuel de Monteiro, paraíbe ao meu estado, sou filho de repentista e nasci abençoado. É uma quadra. Está certo? Então, você pode trabalhar com esses quatro, não precisa nem fechar. para mostrar para as crianças, para os adolescentes, como é que se escreve essa estrutura. Então, vale ressaltar para os alunos que o cordel, o formato predominante dele é a cestilha ou a cetilha. Então, compensa e convém você incorporar essas duas linhas, esses dois versos ou os dois pés, como que é, para que a gente consiga entender. Tá bom? E aí é interessante você deixar as crianças e os jovens definirem os temas. Por quê? Porque vai ser, vocês vão ter grandes surpresas, né? Pelas minhas experiências de oficinas, eu já vi criações incríveis dentro de sala de aula e oficinas de cordel. Tá bom? O que é mais importante para você que dá aula e você que quer usar o cordel como recurso na sala de aula? Conforme o desenvolvimento da turma, deixe claro aquilo que é e o que não é cordel. Tá? Então, uma poesia solta não é cordel. Uma poesia que não tem um começo, meio e fim não é um cordel. Uma poesia que não é escrita em cestilhas, ou décima, também não é cordel. Pode ser poesia, pode ser poesia popular. Como é que a gente começa a trabalhar com cordel? Eu vou contar um pouquinho das minhas experiências com cordel. Eu geralmente começo com a brincadeira que a gente chama de batalha de rimas ou disputa de rima. Você pode pôr o nome que você quiser. E aí é legal porque você cria uns grupos colaborativos. Você pode distribuir cards primeiros, bem-humorados, uns cards com as rimas e entregar na mão deles para eles se divertirem. Ou você pode simplesmente montar times dentro da sala e cada um dá uma palavra e o outro tem que rimar e você vai fazendo essa mediação. Porque a rima vai desenvolvendo o vocabulário, a busca nesse desafio de rima. Ele vai buscando mais palavras, mais verbetes e isso faz com que a pessoa aprenda. Então eu começaria por aí. E nessa técnica que eu mais uso são os cards de rimas. Os cards de rimas são bem interessantes. Por quê? Porque você vai conseguir através de uma brincadeira. Imagina o seguinte, você tem lá uma série de cards de rimas e você vai distribuir lá a palavra brincar, cantar, começar, terminar. E espalha isso pela sala. Terminações em ar, em er, em an, em linha, em várias terminações. E quando esse jovem vira essas palavras, eles vão se juntar pela rima que eles encontraram. Ou seja, de maneira lúdica você forma grupos. Dá-se para trabalhar também com figuras. Você pode colocar uma cabala e uma mala, uma vala e uma mala. uma galinha, aí você pode pôr do lado uma menininha, então você pôr os desenhos. Tudo isso você pode fazer como forma de trabalhar a rima. Então a rima é tranquila. Você pode trabalhar com os cards, com batalha de rimas, você pode trabalhar com figuras. E isso você vai desenvolvendo o vocabulário dos seus alunos, das suas alunas. Correto? Já no caso da métrica, aí a situação é um pouquinho diferente. Porque a métrica você precisa, muitas vezes, se você estiver lidando com uma criança que está no início do fundamental, nos anos iniciais, ele vai ter uma dificuldade maior para essa contagem silábica poética. Para entender a metrificação, porque a sílaba, a contagem de sílaba é diferente da gramatical. Ela tem uma outra proposta de contagem. Tem a ver com a maneira como o som, a cadência do som, tem junção de vogais em alguns momentos. Então, eu tenho uma técnica que funciona muito bem, inclusive até com adultos. Porque nós temos dentro da nossa, do nosso cancioneiro popular, dentro das músicas, das tradições orais, a grande maioria é feita em redondilha maior, porque a redondilha maior é fácil de entender o ritmo e ela é fácil de decorar. Então, uma das canções que eu uso bastante é a Teresinha de Jesus, que é mais ou menos assim, né? Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudiram três cavaleiros, todos três, chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. Então, se eu pegar qualquer poesia em redondilha maior, ela vai combinar perfeitamente dentro dessa canção. Vou dar um exemplo, então, com a minha apresentação que eu fiz pra vocês. ó, sou Samuel de Monteiro, Paraíba é o meu estado, sou filho de repentista e nasci abençoado. Um folheto bem escrito, é mais que papel dobrado, mais que tinta numa folha, mais que desenho estampado. então, você vai perceber que qualquer poesia que tenha essa configuração da redondilha maior, vocês vão perceber e vão testar que dá-se pra se cantar essa canção, né? Mas você pode usar qualquer outra, qualquer outra canção que tenha a redondilha maior, né? Você pode fazer de várias formas, mas essa canção é uma que eu gosto bastante, que funciona bem e é mais fácil de decorar, porque é uma cançãozinha que todo mundo conhece. Tá bom? Então, como é que eu trabalho o cordel na prática? Eu vou trabalhar o cordel, sempre eu prefiro trabalhar como coletivo, porque quando eu trabalho o cordel coletivo, todo mundo se empolga, um contribui com o outro, as estrofes estão construídas de uma maneira mais dinâmica, tá? Então, qual é a técnica que eu uso? Eu separo a minha sala de aula que eu estiver dando a oficina em pequenos grupos de seis a oito pessoas quando eu tenho uma sala maior ou de três a cinco quando eu tenho uma sala menor, então eu formo de três a quatro grupos, no máximo cinco. E aí eu peço para que eles conversem entre si, troquem um pouquinho de ideias sobre as histórias que eles têm e tragam um tema, decidam nesse, cada grupo vai decidir o seu tema. E depois que esse grupo decide o seu tema, a gente escolhe um dos cinco temas de maneira democrática, põe lá os temas na lousa, no quadro, e aí escolhe um dos temas para trabalhar coletivamente, através de votação simples. Uma coisa que é curiosa e que é legal no voto é que você sempre tem a seguinte técnica, nunca peça para a pessoa votar apenas num texto, num tema. Peça para ela votar no tema do grupo dela e no tema de um outro grupo. Por quê? Porque necessariamente você vai ter os outros grupos sendo contemplados uma ou mais vezes, e aí você consegue, de fato, ter uma história, uma história coletiva com escolha coletiva. Não é? E escolhido esse tema, aí você faz o trabalho inicialmente na quadra e depois você passa para a cestilha. Importante trabalhar a questão da rima, da métrica e da oração, na hora que você estiver compondo. Sugiro que o professor ou a professora sempre comece fazendo a primeira linha da estrofe, tá? Porque aí você estimula a criança ou o jovem, né? Ou a jovem a entender a lógica dessa construção. E aí você pode cantar a cançãozinha da Terezinha de Jesus para mostrar que a sua estrofe está certa, né? Tranquilo? E quais são os benefícios de a gente trabalhar o cordel, então? São vários, né? Além de você conhecer um pouco da história, desse tipo de literatura, desse estilo literário, você vai estar trabalhando também outras inteligências, né? Então você desenvolve muito mais a criatividade, desenvolve o interesse pela leitura. Sempre os melhores cordelistas são aqueles que leem muito, né? Então, para mim, se você me perguntar como é que eu escrevo o cordel, eu diria que o primeiro recado que eu tenho que dar é leiam bastante cordéis. Então compartilhe muito com a sala, né? Compartilhe bastante cordéis com a sala, procure cordelistas que você conheça, procure na internet, faça contato com esses cordelistas para que você tenha uma obra genuína. E, aliás, essa é uma outra dica que eu dou. sempre que você puder na sua cidade, na sua escola, chame um cordelista ou uma cordelista para fazer parte dessa apresentação, desse momento, desse projeto que vocês estão desenvolvendo na sala de aula de vocês. Porque fica muito mais genuíno eles conhecerem, as crianças, os jovens, os jovens, conhecerem um autêntico ou autêntica cordelista que traz a obra, que traz o sotaque, que traz o formato da literatura. Então, esse é um conselho que eu dou para quem quer trabalhar cordel em sala de aula. E, como eu disse agora há pouco, são muitos os benefícios. O desenvolvimento da criatividade, você pode abordar diversos temas sociais, temas escolares dentro do cordel, você pode falar sobre uma data comemorativa, sobre uma matéria, sobre um assunto específico que, às vezes, é difícil memorizar porque a rima facilita. Então, os benefícios do cordel são infinitos, você tem muito benefício, muito mesmo. Tá bom? Eu vou deixar aqui uma bibliografia para que vocês consultem para mais pesquisa. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Samuel de Monteiro, aqui ao seu dispor. Até a próxima. E aí Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.